Segundo o vice-presidente do Sindicato Patronal do Comércio Varejista de Pato Branco e Região, as empresas representadas pelo Sindicomércio podem operar no feriado de Corpus Christi, marcado para o dia 30 de maio. O pequeno comércio, o comércio de rua que a gente disse, o comércio local em grande parte, hoje ele está enfrentando a concorrência das grandes redes, dos magazines, do shopping, que também abre todos os dias, feriados, não importa quando, e da internet. Então, foi uma decisão da nossa diretoria fazer um acordo com o Sindicato dos Empregados do Comércio para poder abrir nesse feriado. Então, o empresário que é da nossa categoria, ele vai estar podendo abrir no feriado, com custo por funcionário, mas que isso vai ser absorvido pela empresa. As convenções coletivas de trabalho firmadas com os sindicatos dos empregados do comércio de Pato Branco e também de Francisco Beltrão, abarcam 36 municípios da região sudoeste do Paraná. A decisão de abrir ou não no feriado fica a critério dos empresários, porém, se optarem pela abertura, é fundamental que observem os direitos dos trabalhadores. A empresa vai ter que pagar hora extra com 100% de acréscimo e um bônus por funcionário fixo de R$ 63,00 por funcionário que for trabalhar nesse dia. É um atrativo para o funcionário também ter vontade de trabalhar no feriado, os funcionários que não são comissionados vão ter esse bônus também. E os funcionários que são comissionados, além do bônus, eles vão ter a comissão das vendas nesse dia. Os empresários devem estar atentos para confirmar se suas empresas estão incluídas nas categorias representadas pelo Sindicomércio. Em caso de dúvida, é aconselhável a consulta com o contador. As categorias também podem ser consultadas no site do Sindicomércio, em sindicomércio.org.br. E aí Obrigado. Obrigado.